Oi, galera, esse é o Pequeno Manoel, uma cena da English Experience com a nossa vigésima aula do nosso curso de Reading and Writes. Esse curso aí que é focado em textos, em você ler o texto, entender o texto, interpretar o texto, porque eu acredito que para você chegar na fluência, existe uma série de coisas que você precisa aprender, se desenvolver. E o texto é uma das formas de você mais aprender facilmente, porque você aprende lendo, você aprende ouvindo, até porque a gente vai ter o áudio para você poder escutar também. Então é sim uma ferramenta muito interessante que vai te ajudar também a chegar à fluência, não é só a conversação. Para você chegar no nível de conversação, você precisa ter um vocabulário, você precisa entender o contexto das conversas e fazendo essas atividades que a gente está fazendo aqui, isso também vai contribuir para você alcançar a tão sonhada fluência, na verdade. E só lembrando que você tem para baixar aqui PDF e MP3, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Tem um link lá que vai te direcionar para o meu blog, e lá no meu blog você vai conseguir baixar esse material gratuito, 0800, pessoal. E lógico, eu preciso te pedir para você se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito, e deixar o like aí no vídeo também, beleza? Mas beleza, pessoal, bora o que nos interessa, então vamos começar a fazer a leitura e a interpretação desse texto aqui. Já dei zoom para poder ficar maior, porque eu sei que muita gente usa o celular, então vamos fazer a leitura aqui. Ok, algumas pessoas acreditam que o futuro para os humanos no planeta Terra, nosso planeta, está em perigo, ou seja, o futuro da humanidade está em perigo. Problemas entre os países e a superpopulação mean that one day we'll probably have to live on different planets. Ok, problems between countries, então os problemas entre os países and overpopulation e a superpopulação mean that one day significa que um dia we'll probably have to live on different planets. Significa que um dia nós provavelmente teremos que viver em países, em países não, em planetas diferentes, em países diferentes e já vivem, né? Agora o futuro, né, está mostrando aí que talvez a gente vai viver em planetas diferentes. So, where will we go? So, where will we go? Então, para onde nós iremos? Go. Some think the best place is the planet most similar to Earth, Mars. Some think the best place, alguns, no caso algumas pessoas, acham que o melhor lugar is the planet most similar to Earth. Que o melhor lugar é o planeta mais similar à Terra, que no caso é Marte. There are already several projects for life on Mars. There are already several projects for life on Mars. Então, já existem muitos projetos para a vida em Marte. Deixa eu dar uma subidinha aqui. Called Mars to Stay Projects. Called Mars to Stay Projects. Chamado Mars to Stay. Aqui não tem uma tradução, né? Seria Marte para ficar, o projeto Marte para ficar. Ah, alguns, não sei se vocês já observaram, muitos filmes, eles vêm para o Brasil, nem é traduzido o título do filme. Porque às vezes não faz muito sentido, às vezes não quer traduzir mesmo. Então, algumas vezes você pode encontrar aí expressões ou nomes próprios que não são traduzidos, tá bom? Então, no caso, Mars to Stay, a gente não traduziria, que é Marte para ficar. Não faz muito sentido, né? The reason is simple. The reason is simple. A razão é simples. Simple. Nós não temos a tecnologia para levar pessoas para Marte e trazê-las de volta para casa. Eu acho que já tem tecnologia para mandar, né? Mas para trazer de volta que é o complicado. Ah, é exatamente isso que foi falado. Então, se pessoas forem para Marte, eles provavelmente vão passar o resto de suas vidas lá. Eles provavelmente vão passar o resto de suas vidas lá, porque não tem como voltar, né? Ainda. There. One of these projects is called Mars One and People First Applied in 2013. Ok. One of these projects, um desses projetos is called Mars One, Marte 1, né? A gente não traduz no caso. And People First Applied in 2013. E a primeira pessoa se aplicou, se candidatou a esse projeto em 2013. Training for astronauts will begin in 2015. Ok. Training for astronauts, os treinos para astronauts will begin, vão começar em 2015. Lembrando só, gente, que esses textos aqui que eu utilizo são de 2014, 2015, tá? Então, por isso que às vezes vai falar de datas de 2015 como se fosse o futuro, 2016, mas a gente está em 2021, né? Então, só essa observação aí. 2015, they'll prepare for nine years. They'll prepare for nine years. Eles vão se preparar por nove anos. And will leave planet Earth in 2024. And will leave planet Earth in 2024. E eles vão deixar o planeta Terra em 2024. So what do the organizers of Mars One predict for the mission? Ok. So what do the organizers of Mars One predict for the mission? Então, o que os organizadores da missão, Marte 1, predizem para a missão? Imaginam para a missão? O que eles acham que pode acontecer? Predict é predizer, que é você imaginar o futuro, né? A gente traduz mais ou menos dessa forma. Predizer é a tradução direta. Mas, para fazer mais sentido no português, a gente fala, imagina para o futuro, né? Eu, pelo menos, falaria assim. The journey to Mars will be long. A jornada para Marte será longa. Astronauts will spend between six and eight months in a very small living space inside a rocket. Nossa! Astronauts will spend between six and eight months. Os astronautas vão passar entre seis e oito meses in a very small living space inside a rocket. Em um espaço muito pequeno dentro de um foguete, né? A mais ou menos disso que é. Eles vão passar, eles vão ficar em um espaço, eles vão morar em um espaço muito pequeno dentro de um foguete. Essa é a tradução melhor. On Mars, they'll live normally in their homes. Watch TV, cook and take. On Mars, em Marte, they'll live normally in their homes. Eles vão morar normalmente como se fossem na sua casa, in their homes. Watch TV, vão assistir TV, cook, cozinhar and take. Vamos aqui para o próximo. Está ali. É aqui mesmo. And take showers. E tomar banho, né? Aqui não foi lida. Deixa eu só selecionar aqui para a gente conseguir fazer a leitura. Mas as coisas vão ser difíceis. Mas as coisas vão ser difíceis. Ok. There will only be four astronauts on the planet in the beginning. Só vão existir quatro astronautas no planeta no começo, no começo da missão. Então, eles vão ter que ser flexíveis e pacientes uns com os outros. Tem que ser bastante, hein? Other. If they go outside without special clothes to protect them from the sun's radiation, they'll... Ok. If they go outside without special clothes to protect them from the sun's radiation... Então, se eles vão lá fora sem as roupas especiais para protegê-los da radiação do sol... They'll die. They'll die. Eles vão morrer. Die. And they'll have to know a lot about science. And they'll have to know a lot about science. E eles têm que saber muito sobre ciência. Science, engineering and medicine. Engenharia e medicina. If they don't, they won't be able to look after their homes and stay healthy. If they don't, né? Se eles não souber a ciência, engenharia e medicina, eles não vão ser capazes de cuidar das suas casas e ficarem saudáveis. No caso, cuidar das suas casas ali em Marte, né? Naquele espaço ali onde eles vão morar. However, there are positive things too. However, contudo, there are positive things too. Então, contudo, há coisas positivas também. Too. The planet's beautiful skies, red in the day, blue and purple in the evening, are one attraction. Ok. The planet's beautiful skies. O céu bonito do planeta, red in the day, vermelho de dia, blue and purple in the evening, azul e roxo nas noites, no início das noites, are one attraction. São uma atração. Attraction. There's its tallest mountain, Olympus Mons. There's its tallest mountain. Então, tem a... Existe a montanha mais alta, a sua montanha mais alta, no caso, falando do planeta. Olympus Mons, que é o nome da montanha. Mons, nearly three times taller than Mount Everest. Okay. Nearly three times taller than Mount Everest. Então, aproximadamente três vezes maior do que a nossa maior montanha, que é o Monte Everest. Então, deve ser absurdamente gigante. Lindo deve ser. Everest. And there's the pure excitement of being one of the first people on the planet. And there's the pure excitement. E existe a animação pura, a excitação pura of being one of the first people on the planet. E de ser uma das primeiras pessoas no planeta, né? No caso, os quatro astronautas. Planet. If you like adventure, then maybe the Mars One project will be perfect for you. If you like adventure, se você gosta de aventuras, then maybe the Mars One. Então, talvez o Mars One, que é o nome do projeto, project will be perfect for you. Vai ser perfeito pra você. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o texto que a gente fez. Lembrando que você pode baixá-lo com a tradução também. E você também tem um MP3 com esse texto aí pra você poder ouvir. Vamos lá. O que vocês precisam fazer agora são os exercícios. Eu sempre falo, não adianta só ficar assistindo minha aula se você não colocar a mão na massa e não praticar. Então, se você puder, baixe o PDF, imprime. Se você não puder, olhe aí na tela, vá respondendo. O importante é você colocar a mão na massa e realmente praticar pra você fazer a interpretação do texto. O que você precisa fazer no 1, então, é ler o texto novamente e fazer um match dos números com a sentença. Então, você tem esses números aqui e você vai falar a que que se refere, a qual dessas sentenças a gente se refere. Por exemplo, em 2013, a gente sabe que se refere à frase C, ó. When the first people applied for the project. De acordo com o texto, foi em 2013 que a primeira pessoa se candidatou para o projeto. 2015, vamos lá. O número 1 se refere a qual dessas frases aí? 2015. Se refere à frase D, que é When the astronauts began to prepare for the mission. Que foi quando os astronautas começaram a se preparar para a missão. 2024. Se refere a quê, gente? Se refere à letra B. Cadê? When the astronauts began their journey to Mars. Então, quando os astronautas começaram a sua jornada para Marte. Vai começar em 2024. Número 3, que é do 6 ao 8, se refere à letra E, que é The Number of Months the Astronauts We Spend in the Rockets. Que é o número de meses que os astronautas vão passar aí no foguete. E o número 4 é a letra A, que é The Number of Astronauts on the First Mission to Mars. Beleza? Então, essas são as respostas do exercício 1. Bora para o exercício 2, que são essas perguntinhas aí. Ah, não, tem mais, gente. Ah, não, está aqui embaixo. Espera aí, estou doido. O Brasil está aqui embaixo. Isso. Vou apagar aqui para ficar melhor. Número 2, você vai ler o texto de novo e vai responder essas perguntas. O exemplo já está feito. Bora fazer o número 1, então. Why can't the astronauts come back to planet Earth? Então, por que os astronautas não podem ou não conseguem voltar para a Terra? Pelo menos nos dias atuais. Porque nós não temos tecnologia para trazê-los de volta. Número 2. Why won't they live in space in the right to be comfortable? Por que então morar nesse espaço aí do foguete não é confortável? Porque ele vai ser muito pequenininho, muito apertadinho, né? Vamos lá para o 3. Why will the astronauts die outside without special protective clothes? Então, por que os astronautas vão morrer do lado de fora se eles não estiverem usando roupas de proteção? Porque there is the radiation. Por causa da radiação solar, né? Número 4. What will happen if the astronauts don't learn about medicine? O que vai acontecer se os astronautas não aprenderam sobre medicina? Porque eles não vão ser capazes de ficarem saudáveis, né? Número 5. What colors can you see in the Mars sky? Quais são as cores que você consegue ver no céu de Marte? Ó, you can see red, red, blue, and purple. Número 6. A última. What makes the Olympus Mons so special? Então, o que faz o Olympus Mons ser tão especial? Because it's very tall. Porque ele é muito alto. Beleza? Então, essas foram as respostas do exercício 2. O exercício 3, vocês já estão acostumados, sabe? Normalmente é o nosso parágrafo, né? É o momento de você escrever aí alguma coisa. Colocar realmente o seu conhecimento para fora. Eu sempre recomendo que você passe esse parágrafo. Se for possível, coloca nos comentários que eu vou corrigir. Eu vou escolher alguns para dar um feedback aí. Mas vamos lá ver o que está sendo pedido aqui, ó. Write about your opinion of the Mars One project. Então, escreva sua opinião sobre o projeto Mars One. Think about the questions below and remember to include expressions for giving opinions. Então, pense sobre as perguntas que estão aqui embaixo, né? Que vão servir como exemplo para você. E lembre-se de incluir expressões de dar opinião. Por exemplo, ah, I think or I don't think in my opinion, in my view. Então, eu acho, eu não acho, na minha opinião, no meu ponto de vista. Use também adverbios de expressões. Definitely, definitivamente. Probably, provavelmente. And it's possible, it's possible, unlikely, that, diferente disso, to express degrees or certainty, ok? Então, só alguns exemplos aí para você poder utilizar durante o seu parágrafo. Porque é bom que você aprende e já coloca isso aí para você em uso de verdade. Vamos lá. A primeira pergunta aí para te ajudar a montar o seu parágrafo. Do you think we will need to leave our planets in the future? Você acha que no futuro nós vamos precisar deixar o planeta Terra? Is it a good idea to spend a lot of money on projects like Mars One? Você acha que é uma boa ideia gastar muito dinheiro aí em projetos tipo esse que você acabou de ler, o Mars One? Do you think it's possible to build a safe living area for humans on Mars? Você acha que é possível construir uma área segura para os humanos em Marte? Depois, do you think the Mars One astronauts will have a good experience on the planet? Você acha que os astronautas do projeto Mars One vão ter uma boa experiência no planeta? E por último, do you think the project will happen one day? Você acha que o projeto vai acontecer de verdade algum dia? Então é isso, pessoal. Então escreva um parágrafo utilizando essas perguntas como guia, mas você pode escrever outras ideias também, tá bom? É importante você usar expressões, usar os adverbios aí, que você acabou de ver no texto. Você pode até copiar alguma coisinha lá e usar no seu texto para você começar a ganhar fluência de fato, beleza? Então é isso. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e também deixe o like aí no vídeo, beleza? Fui, até o nosso próximo vídeo. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho